Você já ouviu falar em cultura dos povos indígenas? Vem comigo que eu te explico o que é. A cultura brasileira é uma grande miscigenação de todos os povos que fazem parte dela. E isso não seria diferente quando se trata dos povos originários. Uma das principais manifestações culturais indígenas é o Festival Folclórico de Parintins, que é considerado Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IPHAN. Esse festival acontece no interior do Amazonas e dura três dias. Ainda que ele tenha sua origem na tradição do Gumba Melboi, ele conta com diversas tradições indígenas, como algumas representações ritualísticas e trajes dos participantes. Apesar de a maior quantidade de povos indígenas estar localizada na região norte, com 37,4% do total, suas influências se espalham pelo país inteiro e estão presentes nos mais diversos âmbitos. Na culinária, a influência vem desde ingredientes, como milho, mandioca, açaí, e até pratos, como cuscuz, tapioca, feijão tropeiro e até mesmo chimarrão. Sua influência é encontrada, inclusive, na língua portuguesa falada no Brasil. Segundo o Censo de 2022, existem em torno de 270 línguas indígenas e várias palavras delas são usadas corriqueiramente, como cutucar, pereba e curumim, que são usadas no dialeto tupi. Ainda existem várias influências na literatura, música, religião e em várias esferas. É uma cultura que faz parte da nossa história e precisa ser admirada e protegida. Existe, inclusive, um dia especial para celebrá-la, dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. É importante reconhecer e valorizar toda a herança e presença indígena na cultura brasileira. Até a próxima!